Música 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 Jogar com ele aqui, só que... Nós tá aqui gravando e tal, os caralho Então, deixa pra outra hora Tá ali, pô, eu te agradeço Manda ele... Pede pra ele entrar na sala aí Não, pô, tá ele e um time dele lá, mano Aí vai ficar meio... Tô ligado É, eu mando mensagem pra ele depois Ah, mas tava bacana o jogo, pô Assim que eu gosto, tá ligado O jogo tá... Tá tranquilo Ninguém tá usando nada aqui e tal, tá bacaninha Desse jeito assim que tem que ser, pô Tá de boa Isso, tá pau a pau, é isso que eu queria dizer Tá pau a pau, é assim que é bom, cara Aí tu joga uns caras ali E os caras tudo de hack aí, não tem como, pô Tô sedento... Atrás? Atrás desse lado, ó, tá, tá massa Mano, eu vou chegar por aqui Tá, eu já sei onde é que tu tá Então o pessoal tá pra cá Cadê os caras, meu? Ih, caralho Te peguei Te peguei, mas... Te peguei bonito Te peguei bonito Oh, atrás, atrás, sai Atrás, atrás, atrás Tem que dar a coluna lá Uh... 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 Peguei os dois, não acredito Falou aí, louco Fica bravo, não Atrás Caralho Ih, peguei outro Isso Tô ligando o jetzão aqui Vou pegar todo mundo Cadê? Tem um cara aqui Ih, chamaram os aviões Fudeu, mano Ah, não deu pra matar ele Puta que pariu, quase Ih, tá vindo os aviões aí Se esconde, negada Cai aqui Deixa eu sair agora Te esconde, po Sai não Fica por aí, mesmo Fica de boa aí Tava vindo os aviões por aí, mano Cuidado Parece que o cara morreu Cadê o cara, meu? Cadê o cara, meu? Aparece aí, desgraça Deve tá cheio de negro aqui Tá lá dentro do outro, né? Ih! Ah, filha da mãe Matei, matei, matei Boa, boa, boa Vou usar essa caixa aqui, mano Então fica de boa aí Usou uma caixa ali, po Beleza Chegando na atividade Opa, deixa eu pegar essa caixa Tem um avião nela, cara Foi de primeira não, cara Foi de primeira Agora, moleque Chama logo essa parada aqui Chega aí, chega aí Eu vou dar a volta Vou dar uma de pilão Tô indo por aí, tô indo por aí Vou dar a volta, vou dar a volta Ih, peguei um Peguei outro Ah, não consegui pegar o outro, ó Puta merda Tem um carinha lá no fundo, bicho Ah, meu amigo pegou ele Ah, filho da mãe Ah, ele passou a faca em mim, bicho Ele te matou e passou a faca em mim Filha da puta, velho Se desce Não Opa, meu avião pegou alguém, ó Pegou um... Desafortunado Falou aí pra ti Caralho 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 Epa, tem... Olha O cara tá nascendo aqui Parece que você também aparece? Tu é pra onde, desgraça? Ah, você pudeu, mano Ih, caralho Ih, caralho Deu susto Pega o tanque Pega o tanque Ih, amo Saúde, amo Tá, amor Pego ele Ih Ih, tema Pega o tanque Tem outro Ah Não matei Que mentira Ah Ah, ele tem uma maquininha ali, ó Deixa eu destruir isso aí, mano Ih Ih, não, cara Vou sair daqui Oh, shit Essa caixa aqui ninguém vai pegar, não é? Rapaz, eu vou pegar essa caixa aqui, mano Caixa dos cara aqui Peguei já Uh Tem um drone de assalto Ah Roubei a caixa da frente do cara, brother Ah, filha da... Ih Isso Que lindo Bonita essa, hein Porra, meu O cara nem deu por perto do outro Falou Nossa, mano Peguei a caixa do cara Eu não acredito nisso Que sorte, bicho Oh, shit Oh Ih Peguei duas caixas Cara, tô com duas caixas do capeta agora Não, mano Tô com duas caixas do demônio Deixa eu usar esse aqui Fazer uns kills do caralho agora Agora, moleque Cuau Aventura Aparece, filha da puta Passei um coisinho na frente Matou ele Cara, tô usando um avião agora, brother Não, não Passou aqui Oh, shit Pô Cara, é difícil esse aviãozinho aqui Ih, consegui fazer nada não com esse avião Vou usar o drone então Chega aí, chega aí, chega aí Tô com o robozinho, né? Tô com o robozinho Ih, caralho Pode deixar que eu vou meter a cara aqui agora Oh, eu ponho mais outro pra coleção Oh, peguei o último Falhou Falhou, meu amigo Vamos ver nada de virada Com sinal ruim tudo Beleza Beleza Show it at him Beleza 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 Beleza